O cara é comigo, só pra te castigar Quando a saudade bate vai se tocar E era eu, o amor nasceu a vida, mas perdeu E era eu, que se amava todo dia, mas nunca percebeu E era eu, o amor nasceu a vida, mas perdeu E era eu, que se amava todo dia, mas nunca percebeu Vai ser tarde demais, problema seu Mas vou te dar um tempo, não vou te procurar Eu vou dar um sorriso, só pra te castigar Quando a saudade bate vai se tocar E era eu, o amor nasceu a vida, mas perdeu E era eu, que se amava todo dia, mas nunca percebeu E era eu, o amor nasceu a vida, mas perdeu E era eu, que se amava todo dia, mas nunca percebeu Vai ser tarde demais, problema seu E era eu, que se amava todo dia, mas perdeu E era eu, que se amava todo dia, mas perdeu E era eu, que se amava todo dia, mas perdeu Tchau.